é bom vamos lá a caçada da vez é o rai jang vai ser a primeira vez que eu caço um rai jang de switchaxi então eu acho que vai ser complicado eu posso te dar uma olhada nas nossas skills aqui eu coloquei resistência atordoamento avaliação rápida é a mesma build eu vou deixar resistência atordoamento que eu coloco resistência a raio ver como é que tá minha defesa a raio o menos um e colocar resistência a raio aqui beleza e comer aqui uma resistência a raio também e é isso muito obrigado por seguir jason e é isso esses monstros do master rank você tem que respeitar pegar passarinho pegar as coisas todas porque os bichos estão tão bravos tão batendo forte e 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 vem 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 bicho maldito o o caramba velho esse bicho é muito complicado disso e chequei e 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 quem falou que ele é o mesmo rajang não é mesmo rajang mas nem ferrando e 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 Sai daqui, sai daqui, minha estamina está horrorosa, deixa eu correr daqui, deixa eu Homem no Radeal falhando Cadê o Waribug Extra aqui? Cadê ele? Vai pra praia? Ai... Homem no Radeal falhando 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 Son! vem não tem condição não mano parece uma hora gruda, gruda, gruda vai embora filho, vai embora você tem que morrer não é possível já deu que isso irmão você está louco está desumando isso aqui caramba mano cadê ele está pra cá não é possível não é possível E aí E aí E aí E aí E aí Ah, cara Ah, ele veio mais rápido que eu não tinha nada Ah, a caçada mais longa do jogo até agora Meu Deus do céu, que que é isso, mano Ave Maria, mano Ah, Jean, que do céu, velho, você me cansou, cara Sério mesmo Foi cansativo, mano Nossa senhora Ó, mel de fundição, porro dourado Caramba, velho Que tenso, velho Bom, a caçada da vez vai ser o chatíssimo Basel Uma build nova que eu fiz pra gente testar Que ela usa uma arma do... Arma do Astalus É uma do Lunagron Peitoral do Bariote Avambraços de Cereja Cintura de Nargacuga Grevas de Astalus E aquele amuleto Eu estou usando um amuleto de transformação rápida Dá dois níveis de transformação rápida Resistência a tordoamento e exploração de fraqueza É... É, acho que é isso mesmo Dá um nível de exploração de resistência a tordoamento Afinidade base 40% Aqui é o pergaminho laranja Pergaminho azul As skills que estão ativas Então ela é focada em manter a luta inteira Com afiação branca Fio navalha Para ajudar nisso É... Poder máximo para aumentar os 10% Que está faltando ali Da afinidade base Extensor de esquiva para ajudar um pouquinho aí Transformação rápida nível 2 Tá? Vamos lá Cadê um body bug? Extra aqui Agora Aí, mano Tem que tomar cuidado Esse bicho vai andando e deixando Dá para counterar o espírito dele Ok Desculpa Tá? Tá? Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 É muito a trepera esse bicho E aí 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 Ah, que cansativo esse bicho, cara. Onde ele foi? Deixe-nos mover! Não é muito bem o suficiente! Ainda não é muito melhor! Todos os humanos conseguem aprender a te dar! Não! 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 quem é riscando ondor não deve caiu o o o o o kamikaze doido o 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 cara esse bicho não morre mais não esses bicho tem mais hp que o mauzeno velho não é possível e apelação essa subida de nível do master rank 5 mano o 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